Foi tenso, foi com emoção, mas há 48 horas do prazo final, a Steak.com está devidamente regularizada pelo governo brasileiro. Entrou na tal da lista das bets e vai poder operar aqui em território nacional normalmente. Mas e aí? A parceria da Steak com o sexto round vai continuar? Como eles reagiram ao vídeo do último sábado, em que instruí vocês a retirarem o dinheiro de lá no momento de incerteza? Eu fiz mais um vídeo falando só sobre esse caso, que passa pelos impactos no sexto round, o que muda, o que não muda, e também algumas informações extras e bem interessantes para o pessoal que aposta. Então, se você aposta, se você tem grana na Steak.com ou pretende apostar no futuro, assista esse vídeo com atualização. Se você é fã do sexto round também vale a pena, mas não é sobre MMA, é só um conteúdo sobre as engrenagens e os bastidores. Beleza? Vou deixar o link para esse vídeo extra no final dessa resenha, você clica e confere. Mas agora vamos falar sobre Slamahashev versus Kuatã. Como de praxe, nessa terça-feira tivemos a atualização dos rankings e alguns dos principais vencedores do UFC 307 avançaram bem. Foi o caso do sonolento Mário Bautista, ultrapassou José Aldo e Rob Fonte agora é o nono entre os pesos galos. Joaquim Buckley deixou para trás Wonderboy e Geoff Neal virou vizinho do Durinho no ranking dos meio médios. É o nono por lá também. No peso palha feminino, a Yasmin Lucindo, de apenas 22 aninhos, catapultou seis posições e agora é a oitava. Só que a grande expectativa pairava sobre Alexandre Pereira, que nocauteou Khalil Hontri e fechou a terceira defesa de cinturão só em 2024. Será que o ano perfeito convenceria os jornalistas que votam e o índio deixaria para trás Slamahashev no topo do ranking peso por peso? Detalhe, um brasileiro não ocupa a prestigiosa posição desde dezembro de 2015, quando José Aldo deixou de ser o número um graças a Conome é grego. Mas não, nada feito. O Poatan segue em segundo e o Russo em primeiro. Aqui no Brasil, claro, o choro está grande. O pessoal revoltado nas redes sociais, bolando todo tipo de teoria conspiratória a favor do muçulmano do Cáucaso. Petrodólar para cá, mercado árabe para lá, vocês sabem. Resolvi, então, fazer um vídeo aqui para analisar da forma mais fria e isenta possível essa reivindicação do Alex. Faz sentido? Será que está na hora mesmo do cara virar o melhor lutador de todo o MMA ou isso é mais papo de Pacheco emocionado? Em primeiro lugar, vamos falar sobre quem vota, quem monta esses rankings. A gente está falando de jornalistas de vários sites, canais e publicações espalhadas pelo mundo. Tem gente da Rússia, Canadá, Brasil, México, Estados Unidos, Suécia e por aí vai. No começo, era só nome graúdo, representantes dos maiores sites do mundo. Com o tempo, isso mudou muito, não sei exatamente por quê. Fui hoje, no site do UFC, conferir a lista de quem vota e confesso que fiquei um pouco assustado, porque acompanho profissionalmente o esporte há mais de 18 anos e nunca tinha ouvido falar na maioria dos sites. Os mais conhecidos são o MMA Weekly e o Wrestling Observer dos Estados Unidos, que não são nem top 10 em audiência. The Fight Network, do Canadá, que diminuiu muito de tamanho desde que Jorge Sampera e Rory McDonald deixaram o esporte. E aqui o Brasil é representado pela Gazeta Esportiva, que tem uma cobertura de MMA bem limitada. Mas assim, entendo que não tem como fazer milagre também. O pessoal dos grandes veículos está sempre na correria, principalmente nos fins de semana, quando rolam os eventos. Exigir que, além disso, trabalhem de graça toda semana para o UFC, analisando e revisando todas as categorias é complicado. O meu ponto é, antes de descer o malho nos votantes, dizer que ninguém ali entende nada sobre MMA, sobrou só para quem aceita trabalhar de graça e ainda ser criticado por isso, adianto que eu não prestaria o serviço. E muito menos o UFC. Dana White é o primeiro a delegar, a terceirizar esse tipo de pepino. Exames anti-doping, formulação de ranking, assuntos regulatórios. Por quê? Para evitar ao máximo cair em situações de conflito de interesse. Imagina só se o UFC formulasse os rankings. Toda semana esse mar de críticas cairia na cabeça do Dana White. Então fica mais fácil botar na conta dos pobres jornalistas. Fiquei pensando aqui e cheguei à conclusão que podiam fazer como na escolha do melhor jogador de futebol do mundo. Capitães de academias ou treinadores votando. Só que o meio do MMA é muito pequeno, provinciano, todo mundo se conhece. Geraria algo extremamente enviesado e não exemplo. Tipo, quem é mais bem relacionado ou está na academia maior vai passar na frente. Rankings rendem dinheiro. Uma luta melhor, um contrato renegociado. Se delegar para o ecossistema, poderíamos ter uns casos bem feios. Grandes treinadores e atletas também dificilmente trabalhariam de graça para o UFC revisando o ranking toda semana. Não teriam disciplina para fazer qualquer coisa fora dos treinos. Aí o UFC teria que contratar uma babá para ficar cobrando o envio das listas. Um pesadelo. Dana White aposta as fichas na inteligência artificial em algum tempo, né? O algoritmo resolver. Só que no caso do algoritmo, John Jones, com uma vitória em cinco anos, dificilmente seria o número um como o Dana White gostaria. Enfim, esse é um daqueles casos em que não há respostas fáceis nem soluções simples. Mas como o Poitain versus Mahashev é um caso especial, vamos mergulhar fundo nele aqui no sexto round. Quesito número de vitórias no UFC. Aí o russo está bem à frente. São 15 contra 9, né? E em derrotas estão empatados. Uma para cada. Só que Mahashev tem nove anos de casa e o Poitain três. Olha a diferença de eficiência. Não sei se é uma vitória tão clara assim do russo. Porque agora a gente vai olhar para essas vitórias. Quesito vitórias sobre atuais ranqueados. Mahashev tem cinco, Poitain tem sete. Vitórias sobre ex-campeões mundiais. Poitain tem quatro. E tô quebrando o galho contando o interino do Poirier. Poitain tem seis. Quesito defesas de título. São três para cada lado. Quesito frequência e recência. Nem sei se essa palavra existe. Poitain é o lutador do ano de muito longe. Três vitórias por nocautes em 2024. Quatro nos últimos 11 meses. Nesse mesmo recorte, Mahashev venceu o quase aposentado do Dustin Poirier no quinto round. Vamos lá. O Islan tomou o cinturão do Charles. Defendeu duas vezes contra o Volkanovski. E por fim, né? Despachou Poirier. Charles era campeão. Poirier número dois do ranking. E Volkanovski campeão da categoria de baixo. E número um peso por peso. Impressionante. Mas o como tem que ser notado. Mahashev fez três a dois no Volkanovski na primeira luta. E contra o Poirier. Tava dois a dois até o quinto na opinião de um dos jurados. Ele só tirou onda mesmo na primeira contra o Charles. E na segunda contra o Chaliano. Já o Poitain demoliu o Iri na posição de número um do ranking. Depois de Jamal Hill na posição de número um do ranking. O Iri de novo na posição de número um do ranking. E só destoa o Khalil Hontri, que era o oitavo. O menos ranqueado que o Mahashev bateu foi o Poirier número dois. Seria como se ele tivesse vencido o Matheus Ganrou, número oito. Só que o brasileiro tirou onda. Despachou todos. E não recebeu ninguém vindo da categoria de baixo. Talvez dá pra rolar um empate aqui. Por fim, não dá pra tirar da equação o argumento do duplo campeonato. O Atan teve o trabalho de atravessar uma estrada diferente. Desidratado, desmilinguido. Passou pelo Israel Adesanya e pelo Sean Strickler. Sendo que o Easy era o número dois do mundo peso por peso na época. É claro que é uma disputa parelha entre dois atletas extremamente bem sucedidos. Mas deixando torcida e nacionalismo esportivo de lado, na letra fria da lei, concordo com Conor McGregor e Camaro Usman, entre outros figurões que já vieram a público berrar. Tá errado. Ranking peso por peso é uma junção, meio termo, entre momento e conjunto da obra. Entendo que Poitá não tem tanto tempo de casa, mas no recorte atual ele tá muito à frente de qualquer outro. E se esse 2024 iluminado não for premiado da maneira correta, vai ser um pecado, uma maldade com a biografia dele. Mas e aí? Como resolvemos o problema e fazemos justiça? Eu não sei. Gostaria que os caras lá tivessem mergulhado na situação e analisado dessa forma. Mas cada cabeça uma sentença. De repente o cidadão lá viu o outro ângulo. Vai saber. Mas claro, se apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos sobre a situação, o que você acha da disputa Poitá versus Mahashev pelo número um peso por peso? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Se puder deixar o like, ajuda bastante o sexto round. Aqui em cima vai estar o link para o vídeo. É só clicar falando sobre a situação da stake.com com o sexto round. Agora que a stake foi liberada em território brasileiro. E aqui embaixo vai estar o link para a resenha de ontem, em que eu falo porque Kyla Harrison, Amanda Nunes e Juliana Penha, juntas, as três, esse trio não vai salvar, infelizmente, o MMA feminino. Beleza? Clica aqui que você confere. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã. E até amanhã. E até amanhã. E até amanhã.